Que eu vou esquecer dos meus, se for a parte já tá com Deus Fala aí seus variados, já faz seu nadaguinho bem bolado, brrr, ela até lá morta E clica, se inscreve, compartilha, enquanto mais gente, mais like, mais longe vai E sem demora trago mais um som pesado, viciante Desculpa o barulho dos cachorros aqui na favela Que os cachorros tão latindo, se for uma puta Tão latindo, sem pestanejar, não sei porquê, não tem nada Tão vendo algum fantasma, algum espreito, não é possível E trago o sonho aqui, Martin, aí, canal Martin Com a música Carolina Herrera, pro Desipordaz, aí Em 3, 1, 2, 1, corrente brilhando, relógio estralando O copo como sempre é cheio E nós armados até os dentes, trazendo reconsciente Let's get it! Esse perfume dela é que nem a madilha pra mim Tô contando, todo meu dia Tô contando, tudo que eu fiz Tô contando, tudo sininho Tô contando, que eu deixo na porta Não sou idiot, eu sei que vai voltar Não é agora, que eu vou esquecer dos meus Se borra o porte, já tá com Deus Fomento o pit canja, só pra fazer mais grana Vigindo pra que Deus abençoe cada passo que eu dou Que meu filho consiga tudo que ele vai sonhar Esse perfume dela é que nem a madilha pra mim Tô contando, todo meu dia Tô contando, tudo que eu fiz Tô contando, tudo sininho Girl, que eu deixo na porta Não sou idiot, eu sei que vai voltar Não é agora, que eu vou esquecer dos meus Se borra o porte, já tá com Deus E está aí Martin Carolina Herrera Pros e portais aí, moleque Que som pesado Vibezinha sinistra E a qualidade insana demais Parabéns aí, a vibe insana Qualidade sonora Tudo insano Que tu é brado, que tu vai longe Não é à toa que tu é brado Insano, gostou? Clica, se inscreve, compartilha Quanto mais gente, mais like, mais um Vai, fiquem todos com Deus E até a próxima gente Tchau